... da esquerda para permanecer na avenida Dr. Celso Charuri. ... amanhã cedo. ... amanhã cedo. ... na mexida, não dá um pico. Passei tudo dormindo aí, tá muito cedo. Corro dos 5h30 da manhã aí, a gente dorme. ... bicho. ... tá ligado lá. ... curva acentuada à esquerda para permanecer na avenida Dr. Celso Charuri. ... bora que bora. ... olha que Deus não esteve, não estraga, nos proteja. ... vamos, vamos, vamos. ... vamos fazer um clima de novo, tem alguma peticina aí junto aí, ó. ... aí, ó. ... é pra quem acha que é brincadeira aí, ó. ... é o país inteiro aqui, f... ... agora? ... agora? ... eu tenho que participar agora, gente. ... 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 aí no Nacional aí, rapaz. Lindo, bonito, cançeria. Parabéns. Luxo, luxo. Ao vivo aí no Nacional Cobrado aí, olha. Diretamente de Santa Catarina. Bora que bora. Vem, bora. Vai, cara, vai aqui, ó. Colheira aqui era 300 e pouco hoje. Nos 10, rapaziada. No Nacional aqui. Nos 10. O cara falou aqui que tem um colheiro dentro do outro aí dentro dele. Meu Deus. Fala, fala, rapaziada. Seja bem-vindo ao canal João Jesus Colheiros. Um canal de dicas e manejo aí pra vocês. Um canal que, além de contar a história das feras, mostrar a mexida das feras, tudo detalhadamente. A gente faz na prática também as mexidas dos colheiros top aí, campeões nacionais. A gente ainda viaja nacional, viaja interestadual. Tá sempre em tudo quanto é lugar do Brasil aí pra trazer o melhor conteúdo pra vocês aí. Valeu? Seja bem-vindo ao nosso canal. Bora que vamos e vamos falar um pouco sobre esse nacional aí, rapaziada. É isso mesmo. Vou estar contando um pouquinho pra vocês aí do que eu passei, cara. Em mais uma etapa de nacional aí. É. Quando a gente vai num nacional, igual esse nacional que foi agora, tô falando com vocês aqui, ó. Tudo arrepiado, irmão. Quando a gente é amante mesmo de pássaros, quando a gente é apaixonado mesmo, igual eu sou, vive 24 horas todos os dias isso. Cara, a gente, tipo assim, cara, a gente vai num torneio com essa magnitude, com aquela atmosfera que você tá sentindo todo mundo nervoso. Pô, eu ficava com a mão suando, rapaz. Fiquei dois, três dias assim, com a mão suando, nervoso mesmo. Pô, tá chegando a hora e tal, pá, pá, pá. Depois de dois anos, né? Pô, mano, você começa a admirar mais ainda quem já foi campeão disso, sabe? E eu quase ganhei uma etapa, né? Eu fiquei empatado com o Kawasaki ou com o Estrela, sei lá, com 200 e poucos cantos na etapa de nacional lá em Vespasiano, lá em Minas. E, cara, é muito maneiro, mano. Muito maneiro você brigar, você levar a sua ave e você saber que ela tem capacidade de brigar com aqueles colheiros que estão ali. De saber que tá vindo gente de tudo quanto é lugar do país, né? Maneiro é o carinho que a galera tem também, mano. É por mim, é doideira, cara. É muito maneiro quando você chega num lugar assim e todo mundo te conhece, pô. Todo mundo, onde eu ia passando, galera, fala, João, e aí, João, como é que tá as passarinhas? Como é que tá os bichos e tal, pá, pá, pá. Galera que eu nunca vi na minha vida, mas os caras sempre me veem aqui, igual vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Galera, tipo, assim, me tratando como se eu fosse da família, como se fosse um amigo íntimo mesmo. Muito maneiro, mano, muito maneiro. É uma sensação única. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho. Agradecer ao papai do céu pela oportunidade. Pô, quem diria, irmão? Tempo atrás aí eu tava na rua aí, motoboy, fazendo mototaxi, pizzaria. Já fiz de tudo nessa vida. Já, porra, catei latinha, já fiz de tudo. E hoje tá podendo viajar o Brasil aí e ter o reconhecimento da galera. Isso aí não tem preço. Agora vamos falar um pouquinho sobre o torneio em si, né? Eu levei três colheiros, o Fredinho levou três colheiros. A gente levou seis colheiros e seis fêmeas dentro de um carro, né? Uma viagem de dez horas. Uma viagem desgastante, estressante. E com certeza vai ter um momento no carro que as fêmeas vão piar, os machos vão cantar e pode atrapalhar um dos colheiros que estão ali, né? Por exemplo, um dos colheiros que eu levei infelizmente atrapalhou um pouco ele, né? O Caribe. É um passarinho muito luxo, um passarinho top. Porém, ele escutou umas fêmeas, uma fêmea ou outra piano e cantou muito choco. Cantou muito passado de fêmea, né? Porra, uma viagem muito longa, rapaziada. Então aí eu e o Fredinho combinamos que na próxima vez que a gente for viajar, a gente vai botar a fêmea num carro e a gente vai viajar com os machos, entendeu? Pelo menos a fêmea fica longe, mano. Se não atrapalha demais, atrapalha demais. Uma fêmea, às vezes, colheiros estão tudo travadinho, tranquilo. Mas a fêmea é pior, irmão. Já era. Atrapalha tudo. E a gente zoa, né? A galera viu o vídeo que a gente fez aí, um monte de vídeo. A gente vai pra zoar mesmo. Lógico que a gente vai pra brigar, pra disputar. A gente tem passarinho pra isso, né? Porém, a gente vai pra brincar, mano. A gente é zoeiro. A gente tem muito o que rodar, muito o que fazer. A gente é novo ainda, né? A maioria dos caras que disputam a nacional, todos os caras mais cascudos, os caras mais velhos. O Rio, o rapaziada aí, o Ferrage. A gente tá novo ainda, seguindo carreira agora, na brincadeira, no hobby, né? Então a gente sabe que tem muito o que rodar, muito o que aprender. O normal, o certo mesmo é levar um passarinho só, vamos falar a verdade. O certo é eu levar o cascavel e ele levar o matarrinho e pronto, acabou. Só que a gente é assim, irmão. A gente é meio maluco mesmo. Então a gente pegou essa viagem, né? Pegamos um... Ficamos numa casa maneira, a casinha é show. Até gravei o vídeo aí da casa, aí, no dia anterior, aí. E... Tava tudo tranquilo, os passarinhos tudo travadinhos. Só o coleiro de Fredinho tava cantando muito lá. Até atrapalhou um pouco, mas faz parte, como falei, né? Sobre o torneio, muito coleiro bom. Torneio, o coleiro que roubou a cena lá foi o coleiro chamado Arqueiro, de um rapaz lá de Brasília. O Pablo já tinha falado com a gente num jantar que a gente... num restaurante que a gente foi. O Pablo tinha falado, cara, tem um coleiro aqui de Brasília que eu voto nele. Pra ser campeão, porque ele é um passarinho realmente muito diferenciado. Muito velocista. O passarinho em 2 minutos deu 70 cantos. Até zoei, porra, 2 minutos, que isso? E realmente o passarinho é muito rápido. Deu 300 cantos em 10 minutos. Então você imagina a quantidade de gente que ficou atrás da gaola ali na hora da final. O que atrapalhou um pouco ele, né? E atrapalhou até um pouco o Ouro Negro também, porque o Ouro Negro tava umas gaolinhas próximas dele. Isso atrapalhou um pouco, né? Quero destacar também, cara, a condução com maestria do torneio pelo Pedro, cara. O Pedro, chefe de roda lá, moleque tranquilo, entendeu? Carregou a roda, assim, de uma forma, porra, extraordinária. O outro parceiro lá que tava ajudando ele pelo lado de fora, chefe de roda, também. Cara top também, sempre em cima, acompanhando as marcações, entendeu? Pô, mano, a galera de Ribeirão Preto ali tá de parabéns. Organização muito top, muito top mesmo. O local foi até bom. Fecharam tudo branquinho ali. Cara, foi... Mano, tava top, mano. Tudo tranquilo, pros passarem cantar bem. Os passarem, nosso sempre cantar bem. Tava tudo indicando que ia dar bom. Até que chegou a vassourada. Quando chegou a vassourada, muitos passarinhos top não passaram, cara. Muitos, muitos passarinhos top infelizmente não passaram. E isso acontece, rapaziada. Já aconteceu com o Maluco lá no Nacional em Recife. Já aconteceu. Já aconteceu com vários colheiros. Não vou ficar citando o nome pra não... Mas já aconteceu com vários colheiros. E dessa vida aconteceu com o dos nossos. Né? O Matarino tava cantando muito. Cantando bem. Só que caiu na roda de dentro. E quando foi marcar ele, felizmente ali ele... Ele deu uma bobeira ali. Acabou não passando. O Fredinho ficou triste pra caramba. Eu fiquei triste pra caramba. É que é um passarinho que a gente também... Depositava muitas fichas nele, né? Passarinho rápido, bom. Né? Infelizmente saiu. E junto com ele foi vários colheiros top, cara. Eu acho que o cara preto, que é um fenômeno, acho que não passou. É... O rei dos 200, cara. Que é um colheiro que eu coloquei como um dos campeões, candidato, né? Campeões. Não passou na vassourada. Um passarinho fenomenal. Né? E entre outros colheiros tops lá, acredito que o... Tem muito colheiro bom, galera, que não passou. É... É... Graças a Deus os outros colheiros passaram. Né? O... É... Os três mil passou e um de Fredinho passou. É... O... O Ouro Negro. Ele deu 157 nos 10. Eu nem fiquei acompanhando. Fiquei fazendo live pra galera e tudo mais. E ficou um amigo lá tomando conta pra mim. Passeiro Ítalo. Irmão, obrigado aí pelo carinho, tá? Tamo junto. E você e o Uzo me ajudaram demais. Né? E... E o Uzo ficou tomando conta de outro passarinho meu também. Me ajudando lá na marcação, a marcar o escolheiro e tudo mais. E foi bem bacana, cara. Foi bem bacana que o Ouro Negro representou, assim, de uma forma que eu já sabia. Eu já tinha falado. Cara, o Ouro Negro, a gente fala muito do Cascavel. Fala muito do Mil e Cem. Mas o Ouro Negro tá vindo muito bem, irmão. Tá vindo bem demais. É... E ele tem grande capacidade aí de brigar, cara. Quando a outra vez que eu viajei com ele também pra Itaucara, também ele representou. Deu 192 na Itaucara. Né? Passarinho muito firme, muito sério. Né? Então ele deu essa cantada nos 10. O Cascavel deu 100 e, se eu não me engano, 112 nos 10. Parou pra comer. Ficou comendo há muito tempo. E coçou também. Né? E... E o outro deu... O Caribe deu 107, né? Nos 10. Os três passaram acima de sem canto. Tava tudo tranquilo, tudo bem. Até que chegou na final, eu peguei a segunda marcação. Com os três colheiros, eu peguei a segunda marcação. Tanto o Ouro Negro, quanto o Cascavel. Aconteceu uma coisa com o Cascavel inusitada. O que acontece? No início da roda, quem estiver aí vendo o vídeo e tava lá no torneio, vocês podem comentar se é mentira ou é verdade. No início da roda, o Cascavel tava num lugar muito ruim. O pior lugar que tinha. Na porta, na entrada da onde a galera saia e entrava no torneio. Tava bem na porta mesmo. Só que ele não liga pra isso. O Cascavel é um passarinho tarimbado. Um passarinho já com mais de... Deve ter mais de 100 rodas no currículo dele. Então ele não liga. Ainda bem que foi ele que ficou ali. Por enquanto, tava show. O problema foi que quando ele passou pra final... Irmão, eu não sei qual foi o motivo. A roda simplesmente fez isso. O passarinho que tava aqui... Ele foi parar lá do outro lado, irmão. Eu não entendi por que que aconteceu isso. Ah, saiu as rodas lá do meio e tudo mais. E pá, teve isso. Pô, mas o passarinho ter saído, ter trocado totalmente de lugar no torneio, não teve nem sentido isso. Entendeu? Mas beleza. Ele continuou cantando. Tava bem lá do outro lado lá também e tal. Só que chegou na hora da marcação dele, ele foi comer. E quando ele saiu da comida, ele já saiu engasgado, cara. Ele saiu engasgado e quase morreu na roda, rapaziada. Quase morreu na roda. Os caras vieram em cima de mim. Eu tava vendo a marcação do ouro negro. Os amigos vieram e disseram, irmão, tu passa aí. Tá quase morrendo ali, irmão. Tá quase morrendo. Vem, 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 vem. E eu pensei que ele tava até no fundo da gaola se batendo, sei lá, né, irmão. Um monte de colherom morrendo aí com ataque em epiléria. Um monte de troço aí. Aí eu falei, caraca, meu irmão. Aí quando eu cheguei lá, ele tava... O Fredinho tinha dado uma soprada nele. Permitido pelo chefe de roda. Vamos deixar isso bem claro, tá? Ah, o que tá no... Como é que fala? O que tá no papel lá, que não pode, que não sei o que, tem que tirar. O chefe de roda ia tirar. Mas ele preferiu deixar o Fredinho fazer isso, porque o passarinho tava mesmo engasgado. Então, de repente, ia dar certo. E deu. Graças a Deus deu certo. Todo mundo ali aliviado. Galera gosta de mim, galera gosta do passarinho. Não queria ver o passarinho morrendo e eu chorando ali na frente de todo mundo. Então, todo mundo aliviado. Graças a Deus. Fiquei muito feliz só de ele tá bem. Vem pra casa. Tá tudo tranquilo. Tá bem aqui. E infelizmente não cantou bem. No final ele até começou a cantar ali, mas aí eu já tinha mandado parar de marcar e tudo mais. Eu tava botando todas as minhas fichas nele. É um passarinho que eu fui campeão interestadual rodando o Brasil. Passarinho que ficou entre os cinco melhores do Brasil ano passado, no outro etapa. E eu tava depositando a ficha, mas não acabou ainda, né? Tem a etapa do Rio. Vamos ver o que vai dar. Se cantar, cantou. Se não cantar, tá bom pra caramba também. E o Ouro Negro, cara, que tava cantando demais, né? Cantando muito mesmo. Passarinho a roda inteira cantando. Teve uma hora que eu botei a mão na gola pra tirar a banheira e ele continuou cantando perto da minha mão. E todo mundo acompanhou lá. Só que chegou na final o Wolver, que é um outro fenômeno que infelizmente não cantou bem do parceiro Léo. Tamo junto, Léo. O Wolver foi tomar banho, cara, no bebedouro, na marcação final ali. E não foi um banhozinho, sabe? Ah, botou a cabeça ali no bebedouro. Pai, se coçou. Ah, não. Ele tava ali mesmo querendo tomar banho mesmo. Desesperado na gaiola. E, porra, toda hora botou na cabeça ali. E aquilo ali tava deixando o Ouro Negro meio, não sei, irritado ou desconcentrado. E o Ouro meio que perdeu a velocidade. Ficou cantando mais cheio, mais cheio. E acabou dando 140 cantos. Cara, 140 cantos é uma cantada top que ganha em muitos lugares do Brasil. Inclusive aqui no Rio, em vários torneios que você for, 140 cantos você ganha. Eu mesmo já ganhei até com menos, né? Um torneio. Mas no nacional, do nível que foi, ele infelizmente não ganhou nada. Entendeu? Mas cantou. 157 nos 10, 140 na final cantado. De um coleiro filhote com menos de 2 anos de idade. O que é top. Mais um coleiro que eu boto pra cantar no nacional, graças a Deus. Coloquei o candidato. Coloquei o Cascavel. Coloquei o Na Fé. Coloquei o Rei do Camarote. Coloquei, acho que o Fuzilson. Se não me engano, teve mais um que eu coloquei. E agora o Ouro Negro. Pô, top demais, né, mano? Top demais. O cara que é YouTube. É difícil você ver um YouTube indo pra nacional, disputar nacional, ser campeão de alguma coisa. Difícil, né, mano? A maioria aqui tá aqui pra dar uma ajuda pra galera. Mas é difícil os caras pegar e sair fora aí, Brasil ou fora, pra disputar uma parada. E a gente tá aí disputando, botando a cara aí, né? Que a galera também que tá na mídia também, irmão. Se você não ganhar, é igual eu tava conversando com o Jean. Muita gente botando o Carrasco como campeão, campeão, campeão. É complicado, cara. Porque a gente depende de um ser vivo, né, cara? Passarinho não quiser cantar, tu vai fazer o quê, irmão? Não tem o que fazer, parceiro. Entendeu? E é a sua cabeça que tá em risco ali. Tipo assim, é... Ah, o João não botou pra cantar. Jean não botou pra cantar. Fred não botou pra cantar. Hildo não botou pra cantar. Tipo assim, gente que tá na mídia tem que sempre tá ganhando. Entre aspas. Não é que a gente tem que sempre tá. Mas se você não tá, se você não ganhar, você é ruim, você não presta, você isso, você aquilo. Mas a gente já tá acostumado já com essas críticas. Na verdade, não tive nem... Até agora eu não vi nenhum tipo de crítica boba como essa, né? A maioria da galera tudo parabenizando. A coragem acima de tudo, né? Que tem que ter coragem de sair de casa, largar a família, largar tudo. É, ter um gasto também. Agradecer a toda a rapaziada do meu grupinho de Rifa lá. Que, porra, caiu pra dentro quando a gente lançou a Rifa. Eu e o Fred poder ajudar a gente a custear essa viagem, né? E ajudou bastante. E é isso, rapaziada. Só agradecer ao Papai do Céu aí, né? É... Há de se destacar o colheiro maluquinho. Que ninguém tava colocando como favorito e foi o campeão. Com 240 e pouco, se não me engano. É, só que o que acontece? Eu tava falando com o Clebinho. Por que que não colocaram o maluquinho como favorito? Porque o maluquinho não vinha cantando. Ele não vinha sendo puxado. Então a gente não sabe como que o passarinho tá. A gente falou sobre os colheiros que estavam cantando pra caramba, irmão. Tinha colheiros dando 300 canos toda semana. Entendeu? O caveirão aqui do Rio tava dando 300 canos toda semana. Entendeu? O patrão tava cantando demais. Dando 250 direto. O rei do 200, 300 toda semana. O carrado 300 toda semana. Entendeu? O Bico Fino cantando bem. O relâmpago. O passarinho que deu 300 agora esse dia. 200 porrada. Então assim. Os passarinho que estavam vindo cantando bem. O cascavel deu 260, 250 esse dia. O ouro negro deu 270 esse dia. Entendeu? O carinho que deu 270 esse dia. Então são tudo passarinho que estavam cantando bem. O matarinho deu 300. Entendeu? Então o maluquinho não tava sendo puxado. O da praia não tava sendo puxado. Então não tem como a gente botar. Entendeu? Esse passarinho como favorito. Agora ele tá sendo puxado. Cantou bem. Com certeza é um favorito pra próxima etapa. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Muito coleiro bom. Coleiro do parceiro Vinícius lá. Colibri. Cantou pra caramba também. Coleiro Calunga lá do Rio do Lá. Cantou pra caramba também. Coleiro do Prisley também. Muito bom coleiro. Um baianinho lá. Luxo. Cantou pra caramba também. É... O coleiro Asterix do parceiro André também. É um fenômeno também. Deu umas bobeirinhas. Eu que peguei pra marcar. Deu umas bobeirinhas nos 15 ali. Coçou. Comeu. Mesmo assim ainda deu 150 e pouco também. É... Muito coleiro bom, cara. Muito coleiro bom. Coleiro do Playboy lá. Representou o Rio aqui também. Com a cantada boa também. É... Muito coleiro bom. É... Difícil até a gente falar tudo, né? Porque também o vídeo vai ficando muito grande. Mas é isso, rapaziada. É... Viagem top. Agradecer toda a galera de Ribeirão Preto. Receptividade. Agradecer o Sebastião pela... Pela... Pelo carinho. Pela moral com nós. O Emerson da Taupássaro. O Lele. O Peixe Shop Almeida. A menina lá da Anília Capri. A Tati Gaiola. É... Toda rapaziada lá, mano. Só tem que agradecer a todos vocês pela moral. Valeu. Tamo junto. E até a próxima aí. Se Deus quiser. Vai ser aqui no Rio de Janeiro. Na nossa casa. Vamos ver se os passagens vão mais tranquilos. Agora não precisa eu e o Fredinho ir junto. Cada um vai no carro. Então vai ser mais tranquilo pra ele. Mais tranquilo pra mim. Acredito que os passagens vão render bem. Porque graças a Deus a gente sempre rende, né? Toda vez que a gente leva pro torneio os passagens cantam bem. Então vamos ver se vai cantar lá também. Não foi nem uma hora de roda tão grande. Foi um horário normal. Apesar que o Cascavel foi marcado com quatro horas de roda. Que pegou a segunda marcação. E demorou um pouco pra segunda. Mas a primeira marcação ali até que foi menos. Né? Achei que ia ficar lá pra lá de meio dia. Mas não foi. Foi um torneio normal. E se for normal aqui no Rio também. Que eu acredito que a média vai ser muito boa aqui também. Né? Os passarinhos estão montando de muda agora. Acredito que essa próxima etapa já vai ter muito passarinho que não foi nessa. Porque ainda não estavam prontos. Já vai poder ir o Veneno. Coringa, Rolex e vários outros colheiros tops aí. Jotinha, máximos dos colheiros, né? E é isso, rapaziada. Bora que vão. Agradecer a todos vocês. Quem ficou até o final, deixei lá, cão. Né? Se inscreva no nosso canal. Vou deixar o linkzinho no meu curso aqui embaixo. Linkzinho no meu Instagram também. Segue nós lá. Bora que bora. E é nóis. Valeu, valeu.